Fala pessoal, chegamos aqui na quarta temporada à frente do Sheffield, quatro anos se foram, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, nós pegamos o time aí na oitava divisão, sem título nenhum, o time não tinha nenhum título, e a gente conseguiu aí coisas importantes para o Sheffield, ainda nem um título de expressão mesmo, mas a gente conseguiu alguns títulos interessantes. Hoje a galeria é assim pessoal, tem uma FA Trophy, tem uma sexta divisão, tem uma sétima divisão, tem uma oitava divisão e tem uma íntegra League Cup, fora as conquistas de ter chegado lá na segunda eliminatória da FA Cup, segunda eliminatória ou terceira já nem me lembro mais, foi terceira eliminatória na verdade, que é um feito muito grande aqui para o Sheffield, imagina só, você com o time da sexta divisão que veio lá da oitava chegar na terceira eliminatória da FA Cup, é a maior Copa do Mundo inclusive, na reputação lá você vê que é a maior Copa do Mundo, então a gente, né, isso para mim é um feito também. Então no meio de 2022 a gente já conseguiu mais uma conquista, né, que foi esse título aí da sexta divisão, ano que vem vamos disputar a quinta divisão, eu estou ansioso, né, e comigo aqui subiu o Telford United, né, que era um time também que tinha condições, se eu não me engano o Telford United era o time que, deixa eu ver, não, até que ele não tinha um orçamento tão grande não, o orçamento deles era parecido com o nosso, até que o balanço deles é até bom, né, acho que eu não cheguei a ter um balanço de 700 mil por exemplo não, interessante. Então da nossa parte da liga aqui, a parte norte, né, da sexta divisão, o Telford United e o Sheffield subiram, né, dois times aí que não tinham os maiores orçamentos da liga, né, tinha outros times ali com bastante orçamentos, e a parte sul, quem subiu foi um time que eu não conheço, Bromley, né, que tem um orçamento aí até maior que o nosso, né, salarial. Por que que eu estou falando de orçamento? Porque quando o time tem uma folha salarial maior, ele tende a conseguir jogadores melhores, isso é um fato, né, então geralmente avalia um time pela folha salarial também, né, pela camisa e tudo mais. Tem esse outro time também que tem uma folha salarial parecida com a do time que subiu em segundo lugar, né, inclusive esse time aqui ele é sempre profissional, ó, nós temos a vantagem, nós somos um time profissional, hein, e as condições de treino e camada de jovens nossas são melhores, né, e deixa eu até ver um negócio aqui em infra, ó, eles não tem nível de jovem, eu acho que a minha, o meu nível também era zero, eu até não mostrei isso ainda, mas vamos mostrar aqui, nós conseguimos lá no vídeo passado aumentar o nível da camada de jovens pra nível 4, né, a gente pode até conferir isso aqui, e aproveita até pra corrigir alguma coisinha, deixa eu ver aqui o negócio, tá aqui, ó, nível de jovem 4, nós conseguimos isso aqui, eu acho que o nível era zero, né, pelo que eu me entendo, e pelo que eu entendi do nível de jovem, né, é decrescente, né, o nível 3 é melhor, o nível 2 melhor ainda, o nível 1 é o teto máximo, né, e o zero é sem condição de jovem, até onde eu me entendo por isso aqui, e eu tinha falado que o estádio que a gente tá jogando não tinha proprietário, né, mas aqui fala que o clube, ou esse time aqui é o proprietário do estádio, só quando você entra no estádio fala que ele não tem dono, aí é um, eu buguei, né, passamos vários dias aqui no save, pessoal, chegamos no dia 14 de junho, muita coisa foi feita, muita coisa ainda vai ser feita, e eu tô aqui na parte de prêmios, por quê? Uma dúvida, né, uma coisa que eu queria saber, era quem seria o melhor técnico do ano, tá, do da liga nossa lá, e já foi eleito, né, e pra minha surpresa, eu fui eleito técnico do ano, por quê pra minha surpresa? Eu só fui técnico do mês uma vez, né, teve técnico ali que foi duas, que foi o técnico do Fort City, inclusive, que foi vice-campeão, né, e ele foi outras vezes melhor, segundo técnico do mês, terceiro, e eu estive ali algumas vezes em terceiro e uma vez em primeiro, então eu fiquei surpreso com esse prêmio aqui de melhor técnico da liga, pra mim foi importante, né, é o primeiro ano que a gente tem essa premiação de técnico da liga, e a partir de agora, a partir da sexta divisão pra cima, sempre vai ter, e eu quero sempre estar presente aqui, né, isso é uma margem muito boa, nós terminamos aí com 71% de aproveitamento, isso é uma margem boa, né, é uma porcentagem interessante, fizemos 110 gols e sofremos 41, e como eu disse, pessoal, várias coisas foram feitas aqui no save, até o dia 14 de junho, e muita coisa ainda tá por fazer, e uma delas, pessoal, é a vinda de um novo goleiro, até que enfim, né, pessoal, até que enfim, nós vamos ter um goleiro bom, e é esse cara aqui, pessoal, é um goleiro espanhol, deixa eu mostrar pra vocês aqui os atributos, né, é um goleiro espanhol, muito boa estatura, tem 24 anos, assinamos aí com ele por 2 anos, é o maior contrato disparado aqui do clube, 14 mil euros por mês, assim, é o triplo do que o Jamie Gray recebe hoje, tá, e por isso aqui ele comeu mais que a folha salarial inteira, praticamente, comeu bastante da folha salarial aqui. Bom, pessoal, aqui no dia 14 de junho, nós marcamos vários amistosos pra poder arrecadar, né, marcamos aí 34 amistosos, se não me engano, incluindo aí uma copa que a gente criou, pra poder validar uma coisa que foi dita por você, um de vocês aí, né, que a copa talvez daria mais dinheiro, mas pelo que eu vi aqui, dá na mesma, tá, porque conta como amistoso, né, o que você ganharia fazendo amistoso contra o time, vai ser a mesma coisa que você vai ganhar na copa que você criou, então eu criei uma copinha, né, copa quero dinheiro, é o nome da minha copa, e, assim, pra mim deu na mesma do que se fosse marcar um amistoso mesmo, normal, né, então, valeu como teste, mas não arrecada mais não, tá, comprovado. Bom, os amistosos foram aceitos, né, vários amistosos aí foram aceitos, o único que foi rejeitado foi contra o chefe, o Edsley, que eu marquei duas vezes, né, pela parceria ali, a gente não consegue marcar duas vezes com ele, com eles, né, a gente já consegue arrecadar muito dinheiro marcando uma vez, então tá bom, e, pessoal, eu fiz uma colinha aqui, ó, a gente vai tá lucrando, ou melhor, a gente vai tá arrecadando 614 mil com todos esses amistosos, né, uma receita aí de 293 mil de despesa e o lucro total, o lucro líquido aí pra gente, 321 mil, pessoal, só com os amistosos, então, 321 mil com todos esses amistosos que foram marcados e aceitos aí agora, então, é uma boa arrecadação, esse lucro aí vai ajudar demais a gente, porque esse ano é um ano que a gente vai ter prejuízo, né, é um ano que a gente vai gastar com jogadores, vai gastar com comissão técnica, né, eu vou montar um time pra subir, talvez ano que vem a gente vai fazer uma coisa bem, bem diferente do que foi feito na série toda, que vai ser vender todo mundo mesmo, né, talvez deixar só o ídolo máximo aí, que é o Jimmy Gray, até o Duarte Moreira teria que vender, porque pelo que eu tô vendo na projeção, pessoal, a gente vai ter prejuízo mesmo, e eu não vou economizar pra trazer preparadores bons, tá, vou trazer mesmo, vou tentar evoluir os jogadores, vou manter alguns jogadores new jeans aí que veio da base, né, e é isso aí, pessoal, eu vou, eu vou investir, esse ano vai ser investir pra gente subir, se a gente não subir, eu tô muito ferrado, porque vai dar muito errado tudo, não vou arrecadar, né, vou ficar mais um ano na quinta divisão, então eu vou investir mesmo pra ter certeza que eu vou subir, vou trazer preparação boa mesmo, vou trazer jogadores bons, né, e vamos ver aí como é que vai ser, no dia 5 de julho tivemos a notícia de que o estatuto do Sheffield aumentou significamente, tá, pessoal, isso é bom, né, a reputação do clube aumentou, né, nós subimos aí de uma posição pra outra, vamos ver aqui, vamos descendo aqui, o Liverpool hoje é o maior clube da Inglaterra, né, pelo que eu vi ali, né, a gente tá bem abaixo aqui, tem os times da Championship, tem os times da League One, League Two, a gente não vai tá aqui em cima, né, mas pela notícia a gente teve um aumento muito grande, né, tá aí nosso time, ó, nós subimos, né, de alguma posição pra essa posição, tinha que tá enumerado, né, seria até mais interessante, pra gente ter uma ideia melhor, né, de qual posição a gente tá, né, mas enfim, a gente teve um aumento, né, a gente ainda é um clube local, coisa que eu tô até hoje tentando entender por que a gente é local, a gente conseguiu algumas copas, né, de âmbito nacional, inclusive, que foi a Efeito Trophy, né, claro, não é todos os times que disputam, mas assim, não é uma copa local, pô, a gente conquistou uma copa, né, já era pra ter melhorado isso aí, mas tudo bem. Chegamos no dia 9 de julho, fizemos algumas contratações até o momento, né, 4 a princípio, gastamos 90 mil euros por conta desse zagueirão aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, foi uma baita contratação, inclusive, não vendemos ninguém até o momento, né, mas já já vai sair gente aí, vai, vai entrar orçamento pra gente, e eu vou começar contando a história desses primeiros reforços aqui que chegaram, tá, a primeira contratação é do Álvaro Valles, é um baita goleiro, na minha opinião, melhor goleiro que já passou aqui no Sheffield, ele tem um posicionamento melhor do que o do Smith, que era uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum nele, não se posicionava bem, né, ele tinha 4 posicionamentos, esse goleiro tem 10, já melhorou bastante, ele tem a parte técnica também muito boa, é um goleiro que sabe sair jogando com os pés, né, sabe defender também, né, tem reflexo 14, é um goleiro que eu julgo ser muito bom, ele hoje vai ganhar aqui o maior salário da equipe disparado, tá, antigamente o maior salário era 4.300 euros, alguns jogadores ganhavam mais ou menos esse valor aqui no clube, agora a gente tem um salário de 14 mil, tipo, é 3, 4, 5 vezes mais o que o maior salário antigo ganhava, então a gente comeu bastante folha salarial aqui nesse salário, tomara que dê resultado em campo, se não der, vai ser ruim. Mas falando aqui do histórico dele, pessoal, ele começou num grande clube, que foi o Betis em 2014, né, jogou a segunda divisão pelo Betis, mas a carreira dele no contexto geral não foi uma boa carreira, depois de ter jogado pelo time profissional do Betis, eu nem sei se ele jogou, porque a gente não tem os dados aqui, ele foi pro Betis B, continuou no Betis de ver por dois anos, né, disputando aí a terceira e quarta divisão, né, depois foi pro La Palmas B, jogou aí a quarta divisão também, né, enfim, em 2019 ele conseguiu uma oportunidade, que foi jogar pela segunda divisão de novo pelo La Palmas, mas só jogou uma vez, e a média não foi boa, 6.30, foi emprestado pelo Asia, né, jogou a quarta divisão de novo, jogou só 3 jogos, né, em 2019 pra 20, voltou pro La Palmas, jogou 14 jogos, aí a gente pode pensar, pô, em 2020 começou, foi o ápice da carreira dele, mas o ápice da carreira dele foram só 14 jogos e 18 gols sofridos, aí é complicado, aí foi na segunda divisão, mas a gente tem que pensar também em vários pontos, La Palmas jogou a segunda divisão pra ganhar? Era um time forte? Não, não acredito que seja, acredito até que o La Palmas entrava como um time pra não cair de divisão, então, em teoria não foi tão ruim, mas o que me pegou um pouquinho aqui foram só os 14 jogos, ele jogou muito pouco, depois foi pro La Palmas C, né, no ano seguinte, 2021, jogando aí a quarta divisão, essa terceira divisão aqui equivale à quarta, né, tenho quase certeza que seria isso, que foi só 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, aí depois ele foi pra quarta divisão, né, jogar pela Palmas C, e detalhe que ele não jogou nesses dois anos aí, né, em 2021 e 2022, voltou pela Palmas também de novo, jogou uma partida, foi muito mal, 6.0 de nota, e aqui está, e aqui está no chefe de agora, a gente tem que torcer, né, porque o histórico dele não foi bom, a média dele foram 42 jogos em uma carreira de, deixa eu ver, em 8 anos, não, mais de 8 anos, né, dá mais ou menos 12 anos de carreira aqui até o momento, ele 12 anos ele jogou só 42 jogos, claro que deve ter muito dado aqui que não foi colocado, não está aqui, né, no histórico dele, mas assim, o que eu posso ver é que ele jogou só 42 jogos e tomou 35 gols, uma média 6.66, é ruim, só que a gente, eu foquei mais aqui nas habilidades dele, né, no perfil de atributos dele, né, é um perfil bom, é uma estatura boa, né, tem uma reputação boa também, né, pro nosso clube aqui, é uma reputação ótima, né, ele se encaixava aqui no que eu queria, então, resolvi apostar, se vai dar certo ou não, aí a gente vai descobrir mais pra frente. A segunda contratação, pessoal, foi uma baita contratação, olha só, e eu vou contar a história desse cara aqui, Mark Barron, é um jogador irlandês, tem apenas 18 anos, dá pra ver que é um Nielsen, né, ele estava nesse clube que o revelou, né, é um clube da Irlanda, esse clube terminou em segundo, no momento que eu contratei ele estava em segundo lugar, já está em primeiro agora, e o detalhe, pessoal, é o seguinte, observem só o perfil desse clube aqui, ó, ele tem umas condições de treinos de 3 estrelas e meia, né, quase 4 estrelas, e a condição de camada de jovens, 2 estrelas, né, ou seja, muito melhor do que a gente tem aqui de condição pra revelar jogadores, só que é um clube sem profissional, e a gente pode ver aqui que pelo balanço, pelas finanças desse clube, é um clube muito ruim financeiramente, e olha só, um clube que briga pelo título da primeira divisão da Irlanda, a liga da Irlanda não é profissional, né, e a gente tem alguns clubes que revelam jogadores, que tem Nielsen aqui, né, e aí o que aconteceu? Foi me oferecido esse jogador, como outros, muitos outros foram me oferecidos também, e na avaliação ali apareceu, eu não estava, não estava observando esses caras, eu não estava, eu estava ignorando as observações do olheiro, só que esse cara aqui, ele veio com avaliação de 70 e poucos, se eu não estiver enganado, ou até mais, não sei, e quando apareceu o tributo 16, eu falei, eu que tenho que observar esse cara, e eu observei, gostei dele, e fui lá e assinei livre, tá, ele estava sem contrato, só que a gente acabou tendo que pagar esses 90 mil aqui por algum motivo ali, alguma coisa contratual, né, por ser um Nielsen, por ser um jogador formado nesse clube, e aí pessoal, tendo em vista isso, eu vou fazer muitas tarefas nesses clubes da Irlanda, né, não só a Irlanda, Pai de Gales também, só que a Irlanda vi que tem muitos clubes aqui, que tem condição de treino, condição de treino não, condição de camada de jovem, né, uma capacidade de atrair Nielsen bons, muito grande, maior do que a minha capacidade, e esses clubes não tem como segurar, esse jogador por exemplo, um cara muito bom, que era titular do time dos caras, estava sem contrato com 18 anos, ele ganhava 500 e poucos euros, então assim, eles não conseguem segurar, se a gente achar Nielsen lá, dá pra trazer na hora, eles não conseguem segurar, e o cara ainda vem com potencial de 5 estrelas, olha só, na verdade 4 estrelas douradas e uma preta, mas com certeza vai dar 5 estrelas, porque atributos aqui, né, são muito bons, eu acho que é a melhor contratação que eu já fiz aqui na série, pessoal, é a melhor contratação que eu já fiz aqui, porque o cara tem um mental muito bom, tem a parte física legal, né, ok pra essa divisão, e a parte técnica dele é ótima, né, tem desarme 16, tem marcação 13, ele não tem cabeceio muito bom, acho que eu já até pusei ele pra marcar, já, já, pra treinar, só que eu coloquei posicionamento defensivo não, tem que ser cabeceio, eu não sei porque que eu coloquei defensivo aqui não, depois tem até que revisar essas, essas, ah, eu acho que eu não consigo colocar cabeceio, né, então foi por isso, mas tem alguma função aqui que eu consigo treinar a parte de cabeceio, sim, deixa eu tentar lembrar aqui, nossa, bem que não dá não, não dá não, tá, enfim, por enquanto ele treina posicionamento defensivo, depois eu descubro uma forma dele treinar aqui, é cabeceio, ele já tá treinando pela posição, né, a função aqui, defensor, qualquer defesa aqui vai treinar cabeceio, mas eu queria como foco adicional, não tem jeito por enquanto, vamos esperar aí, depois eu descubro, né, como que eu faço pra ele treinar como foco adicional cabeceio, mas o fato é o seguinte, com esses atributos, né, com esse índice de trabalho 13, com as condições que a gente tá criando aqui no clube, e com os preparadores ótimos que eu contratei aqui, que eu vou mostrar mais pra frente, a gente tem tudo aí pra, pra poder evoluir esse cara e outros também que estão chegando por aí, né, a terceira contratação foi o Nevaio Thomas, né, que veio do Master City, ele tava livre, foi um daqueles jovens, né, que tava sendo dispensado ali pelos clubes grandes, né, é um ponta, eu não jogo com pontas, mas essa oportunidade que não podia deixar passar, né, a partir do momento que eu tive noção dos atributos dele, ele com certeza foi contratado, porque assim, se trata um jogador de potencial, né, tá bem aqui, 4 estrelas douradas e uma preta, tem a parte física muito boa, né, tem uma aceleração 16, mental ainda não tá legal, mas tem só 18 anos, se a gente conseguir com os preparadores que a gente tem aqui, evoluir esses caras, a gente vai fazer muito dinheiro, então foi uma contratação que eu contratei, mesmo não tendo espaço pra ele aqui, tive que trazer, e aí fica aí uma opção pra poder montar uma tática com pontas, tá, por conta dessa contratação do Thomas, eu trouxe outro jogador, que é esse aqui, né, o Anton, que veio do Chelsea, é um jogador que joga do outro lado, né, joga aqui pela esquerda, joga um pouco adiantado também, joga de atacante, joga pela direita também, só que ele não é canhoto, esse é o ponto ruim, né, não é canhoto e pra ele jogar aqui vai ter que ser como o segundo atacante, o atacante interior, né, porque ele não vai cruzar dentro da área, ele vai cortar pra bater, não é a posição que eu gosto não, extremo divertido também não, ele não faz as funções que eu gosto aqui, mas eu posso treinar, mais recuado aqui, deixa eu ver, ele faz, né, ele faz extremo, ele faz organizador aberto, extremo defensivo, importante, né, médio ala também, funções aí que ele faz, então dá pra aproveitar ele numa tática mais recuada, não jogando com um ponta mais avançado, né, então é um jogador bom também, né, tem a parte física legal, tem o psicológico não muito bom, técnica também não muito boa, mas eu vi nesse cara aqui, aquele jogador que não tem um atributo muito bom, parte técnica, mas é aquele cara que rende, aquele cara que chuta de fora da área e faz gol, igual o próprio Charlie, né, que não tem atributo de chute de longe e o cara faz gol de todo jogo, ele faz gol de fora da área, né, então é basicamente isso aí, são as primeiras contratações feitas. Bom, vindo aqui na parte das saídas, temos aqui 4 jogadores por sair, né, 5 jogadores na verdade por sair, igual eu falei, ninguém saiu ainda, mas tem alguns jogadores aqui quase que saindo do clube, né, são eles, o Smith, né, o Jamie, que a gente nunca viu ele jogar aqui, é um jogador aí muito ruim, eu contratei porque eu acho que eu nem tinha visão dele, tá, eu acho que eu vi só a parte física e contratei, acabou que nem estreou, jogou só pela Sub-23. Tem o Taylor também, que era uma opção pra jogar na ponta, mas acabou que eu não usei ponta a temporada toda, o Harry, infelizmente, né, pessoal, um jogador muito bom, deu muito certo aí, mas resolvi vender, né, o Harry tá aí saindo. E o Christian Norton, também outro jogador aí que tá saindo. Bom, pessoal, na minha cabeça o Smith, ele só tinha até 2022 de contrato, até julho. Pra minha surpresa, eu fui ver, ele tava com contrato até 2023, por isso é que eu fui atrás de goleiro. Se eu tivesse visto isso aqui, é perigoso eu nem ter ido atrás de goleiro, eu ia manter o Smith mais um ano mesmo, ele fazendo raiva, né, acabou que eu tive que ir atrás de goleiro e depois descobrir que ele não ia sair. Tô vendo que o Smith não saía, não saiu, o Conor saiu, porque eu não consegui renovar o contrato dele, né, ele não queria ganhar menos de, sei lá, 10 mil, ele não queria, não conseguia. Até 10 mil eu pagava no Conor, mas ele não quis, saiu, saiu fora, já foi, já tá fora do clube. Pra minha surpresa, o Smith ainda tinha mais um ano de contrato, oferecido no mercado por 160 mil euros e conseguiu uma boa proposta aí do Hull City, pessoal, Hull City, um clube aí de elite, né, tá ali na terceira ou segunda divisão no momento, né. Esse carinha aqui tá saindo por empréstimo, né, o Taylor a gente tá vendo por 4 mil euros, pouca coisa, só pra, só o custo da transferência mesmo, o Harry 39 mil e pra minha surpresa a gente conseguiu 110 mil no Christian Norton. Se confirmarem essas contratações todas certinhas, a gente vai ter um lucro de 300 mil euros, muito bom pros nossos cofres, e 9 mil e 500 euros de lucro salarial, na folha salarial por mês. Então a gente vai ter no final aqui, até o momento, tendo gastado 90 mil e lucrado 300 mil, se isso se confirmarem daquele jeito ali, se todo mundo aceitar ali as ofertas, né, as transferências propostas. Aqui no dia 26 de julho, pessoal, a gente já fechou aí o nosso staff, tá, igual eu falei, eu não vou poupar dinheiro pra poder montar um staff bom, tá, já fechei aqui o staff, todo mundo que eu queria tá aqui, né, contratei auxiliar técnico novo, contratei um baita preparado de goleiros que eu vou mostrar já já, contratei muita gente boa aqui, deixa eu ordenar aqui pela, pela posição, pela função que eles vão ocupar. E a primeira aquisição pro staff é o Rob, que é um auxiliar técnico muito, anos luz melhor do que o meu antigo, ó, o cara é muito melhor do que o meu antigo, muito melhor mesmo. Tem a gestão de recursos humanos, que é uma habilidade importante, um atributo importante pra poder conversar com os jogadores, convencê-los de alguma coisa, até de uma instrução, enfim, muita coisa. Eu não, pra falar a verdade, eu não gosto muito, eu não, na verdade não que eu não goste, eu não ligo muito pra avaliação de capacidade e avaliação de potencial em um auxiliar técnico, eu sei que é importante, mas eu não ligo, tá, eu gosto mais quando eles têm ali a parte ofensiva, defensiva, parte técnica e tática. Claro que a avaliação de capacidade e avaliação de potencial vai ajudar na hora da escalação do time, beleza. Até mesmo pra eu poder pedir um conselho pra ele é joia demais, ok, nessa parte é boa mesmo. Mas se fosse pra escolher, eu preferiria muito mais ele a parte de treino dele, né, até porque eu utilizo na hora dos treinos, na hora de definir meus treinos lá, enfim. A segunda contratação é o preparador, né, contratei preparadores aí na parte defensiva e ofensiva. Esse cara aqui provavelmente vai ser da parte ofensiva, né, 3G ofensivo, tem ali a parte mental também boa, mas é irrelevante pra gente. Ele pode até treinar a parte defensiva e ofensiva ao mesmo tempo, não tem problema. Mas eu não quero desgastar o cara assim não, vai vir ganhando aí 2.100 euros, a maioria aqui vai vir ganhando 2.100 euros, tá. Eu vou tá gastando aqui, pessoal, só com essas contratações de staff, 20.500 euros, tá, 20.500 euros. Muita coisa, mas vai ser o staff de qualidade. Mais um preparador aqui, outro preparador, né, muito bom também. Todos aqui, pessoal, muito bons, muito melhor do que os que eu tinha, muito mesmo, tá. É outro nível isso aqui. Um preparador físico, né, daqui a pouquinho eu vou chegar no preparador de goleiros, né. Eu acho que é isso aqui, ó. Não, esse é bom também. O meu preparador de goleiros antigo, pessoal, tinha 3-3-3 e tinha um, acho que tinha 6-6-6, tá, em defesa de remate, distribuição e jogo de mãos. Então, aqui já melhorou, né, 3-3-3, mas tem um melhor ainda que esse aqui, tá. Na verdade, são dois melhores. Olha esse cara, pessoal, olha esse cara que eu consegui. Ele vai vir ganhando 2.100 euros, tá. Ele tem aqui 18-18-19. É um preparador de goleiros que vai comigo até a parte, até a Premier League, com certeza, tá. E eu acabei, acho que, dando contrato errado pra ele ainda, né. Ele tá com contrato aqui de preparador. É, ele tá com contrato de preparador, mas não tem problema não que a gente consegue colocar lá pra treinar goleiro. Ah, e aqui por último, pessoal, mais um treinador de goleiros, né, mais um cara muito bom aí, muito melhor do que os que eu tinha. Então, o nosso goleirão que tá vindo aí vai ter, vai ter bons preparadores aí pra poder auxiliar ele, né. Isso aí vai ser bom. Pessoal, com certeza com essa comissão técnica aqui, a gente vai ter evolução dos jogadores agora. Eu nunca tive sequer uma evoluçãozinha que eu pudesse notar uma coisinha ou outra, né. E aí, quem tá subindo a base agora sai no lucro com isso aí. Chegamos no dia primeiro de agosto, quase dá até pra começar a quinta divisão. Eu tô ansioso demais pra jogar essa divisão, muito ansioso. Quero testar esse time que eu montei. Na minha opinião, ficou um time muito bom. Não sei se do nível da competição, acho que não tá, não é um time top, né, pra competição, né. Mas é um time bom, dá pra gente usar a estratégia certa. Dá pra poder conquistar coisa boa, dá até pra poder chegar aqui no playoff, né. Dá sim, com certeza, pra chegar entre os sétimos, sete colocados aqui, do segundo até o sétimo e pegar uma vaga no playoff. Só que lembrando o seguinte, a quarta divisão só tem duas vagas pra quem sobe da quinta pra quarta, tá. Então, uma vaga do campeão e a segunda vaga é entre o segundo e sétimo colocado. Então, eu acho assim, se a gente conseguir, se a gente não for campeão, dependendo do playoff, não é certeza que a gente vai subir, não. Isso aí já vira um problema, tá. Mas a gente já montou um time legal, usando estratégia, igual eu falei, a gente consegue, sim, fazer coisas boas aí, consegue até ganhar esse título, quem sabe, né. Então, pessoal, aqui no dia 1º de agosto, a gente já fechou as contratações, já fechamos quem vem, quem sai. E aqui, eu vou até pular aqui essas duas contratações aqui e vou direto pra essa aqui, pessoal, Matias Pogba. Ele mesmo, Matias Pogba. Falei episódios passados aí sobre um Pogba, eu esqueci até qual que era o primeiro nome daquele Pogba que eu falei, que era lateral esquerdo e volante, que é irmão do Pogba original. E aí, eu fui pesquisar sobre o cara e descobri que ele tinha um terceiro irmão, né. Ou melhor, ele tinha um outro irmão, um segundo irmão, na verdade, né. O Matias original. Ou melhor, o Pogba original tinha o Matias Pogba e o outro cara lá, o outro Pogba lá de irmãos, né. E daí, eu fui dar uma olhada nesse cara aqui, né. Vou até mostrar o histórico dele. Não foi um cara vencedor, não, tá. Foi um cara... Estilo aquele goleirão nosso lá, ele começou num grande clube, mas eu vou pular aqui toda essa carreira gigantesca dele. Jogou só por divisões inferiores. A melhor fase dele foi onde ele não estreou, né. Que foi jogar pelo Celta na segunda divisão. Joga também pela quarta divisão aqui, num clube da Inglaterra, mas 37 jogos, 11 gols. Não é uma média boa. 29 jogos, 4 gols, né. Na média boa. O cara jogou só em divisão inferior. Não teve uma média muito boa no início, mas olha só. Os últimos quatro anos dele. Em 2019, pelo Cuidar Real da Espanha, jogando a quarta divisão, ele tem uma nota 7.19 e depois 7.47. Dois anos muito bons, né. Só que aí, não sei porquê, o clube não renovou o contrato dele. Ele ficou livre. E o Gimastik contratou, né. Jogou aí a terceira divisão e não teve uma média tão boa, mas não foi ruim não, tá. Eu acho que o clube aqui não brigava por título. Não era um time muito bom. Eu acho que as três últimas temporadas dele aqui dá pra gente poder avaliar como boas, tá. Ele não era titular, peguei pro empréstimo, só que eu tô pagando 100% do salário dele. 3.900 euros. Não é a política que eu queria, né. Ele não tem uma reputação muito boa, mas é melhor do que muitos outros, muitos jogadores aqui, né. Em questão de reputação. E é um jogador para um ano, tá. É um jogador porque eu trouxe mais porque compor elenco, até mesmo começar de titular, né. Eu até modifiquei um pouquinho a tática pra poder jogar com ele. Mas vamos falar, terminar de falar das três últimas contratações feitas, né. Eu fiz uma contratação livre, Antônio Cebola, português, muito bom jogador, tá. Ele é canhoto, é o primeiro jogador canhoto que eu consegui pro ataque, em quatro temporadas, é o primeiro jogador canhoto. Não tem um potencial muito alto, né. Três estrelas, quase quatro estrelas aí, talvez, né. A gente acha que ele consegue evoluir, eu acho que sim, com essa comissão técnica que a gente tem aí. E é um jogador assim, não é pra titular ainda, mas se ele mostrar serviço, pode ser que vire, né. Futuramente. Um jogador muito bom. Ah, e detalhe, um detalhe sobre ele é que ele veio da Argentina, tá. Do Estudiantes, foi revelado lá. Ele é português. Ele tem nacionalidade portuguesa e argentina. A outra contratação foi esse goleirinho aqui, um goleiro muito baixo, né. 1,75, mas veio sem salário e virou reserva bom aí pra gente. E o último é o Pogba que eu falei agora. As saídas, né, já se confirmaram, né. Foram aqueles jogadores que eu já tinha mostrado lá atrás. A diferença é que o Norton, ele não saiu pra aquele clube. Tive que oferecer de novo e aí eu não consegui os 110 mil, mas consegui 100 mil nele. Tá ótimo, tá. Consegui um valor muito bom. Afinal das contas, 300 mil euros saíram aí, né, pra gente. Entraram na verdade pra gente. Bom, e a gente tá entrando na reta final aqui do vídeo, mas antes eu gostaria de mostrar uma coisa, né, que a previsão da imprensa, pessoal, é que a gente seja campeão. Tô achando isso estranho aqui, viu. Por que que eu tô achando isso estranho? A gente tem aqui uns clubes grandes como o Fidel, que pra mim é um grande concorrente, pra mim é, seria apontado como o campeão. Por quê? Esse time ganhou algumas ligas pra trás aí, algumas divisões, ganhou Copa, né, ganhou a a FA Cup, não, gente, a FA Trophy, né, ganhou, foi o campeão em uma das últimas edições aí. Tem também o Barnet, que tá sendo apontado como 15º colocado, não entendi isso aqui. Tem outros, o Newport County, né, que é um clube também, pra mim, um clube grande pra divisões inferiores. Enfim, tem muito clube aqui. Tem até o próprio Telfort United, tá sendo apontado como 17º, né. Eu só fico com medo do seguinte, isso aqui gera surpresa depois, tá. É perigoso o Telfort United começar como líder, isolado, igual foi ano passado, né, e disparar aí, e a gente ficar lá pra trás, né. Perigoso. Bom, uma coisa que eu não costumo mostrar, mas vale a pena tá mostrando esse ano, é a receita que os clubes arrecadaram com patrocínios, tá. Tem esse time aqui que ganhou 350 mil, tá. Não conheço o clube. A gente só aparece aqui em 17º lugar com uma mísera de 65 mil euros. Vale a diferença, hein, pessoal. Se a gente for aqui nesse clube, deixa eu ver o orçamento salarial. É, é alto, mas não é tanto quanto eu achei. 126 mil, a gente ganha aqui 92 mil, ou melhor, a gente tem 92 mil pra poder gastar. Então, pessoal, pelo que eu analisei aqui, eu não vou mostrar isso tudo, mas a análise rápida que eu fiz é que tem pelo menos uns 12 clubes aí que tem uma folha salarial muito maior que a nossa, tipo dobro, triplo. Tem clube aqui que tem 300 mil de folha salarial, 300, 200 mil, alguma coisa assim, exagerada, exagerada mesmo. Deixa eu ver se era o Fidel. Tem quase 200 mil aqui, né, mas não era ele não. Mas enfim. Então a gente já começa a ver aqui uma disparidade em alguns clubes, né, e folha salarial, igual eu costumo falar, né, folha salarial define aí o que o clube pode trazer de qualidade pro seu elenco, né. Então, é um método sim pra avaliar um clube. E estádios aqui, pessoal, também não costumo mostrar. A gente tem clubes aqui que tem capacidades altas, né, do seu estádio, né. Não sei se eles lotam o estádio, mas é uma boa fonte de renda se lotar, né. Tem clubes aqui com grama sintética, piso novo, só um, é só um detalhe que eu tô mostrando aqui, isso aqui não é tão relevante pra gente não. Tem aqui o tamanho dos campos, né, o maior campo aqui é o nosso, inclusive, olha só. Não sabia disso. Surpreso com isso aqui. Se eu não confiro, não ia saber. Então a gente tem o maior campo, hein, a gente poderia até explorar isso aqui. Bom, e pra fechar agora eu vou falar dos amistosos, pessoal. Eu não vou mostrar todos os gols, eu vou mostrar pelo menos o último jogo, porque é importante. Mas a gente teve aqui a Copa que era o de dinheiro que a gente não conquistou, a gente chegou na final, como se fosse difícil chegar na final. Foram só dois confrontos. Mas a gente não conseguiu conquistar, né, perdemos aí pro Atihan, né, conhecido nosso aí por 2x0 na final. Jogamos alguns amistosos e detalhe, vocês podem ver que a folha, que a página de amistosos tá bem menor do que eu tinha proposto anteriormente, né, porque foram cancelados. Muitos amistosos aí foram cancelados e a gente não teve os 54 amistosos aí que eu tinha proposto, né. Mas legal, deu pra arrecadar dinheiro. Esse último jogo aqui, pessoal, é um jogo que eu posso mostrar e vocês podem ver até o nome do Oker aqui, né, nesse jogo aqui que foi um 10x0. O Oker, pessoal, ele tá livre, tá? Ele tá até, inclusive, tá aqui no meu clube por experiência, só que ele quer ganhar 8 mil, tá, pessoal? Não... Eu acho que não vale a pena, tá? Eu vou deixar ele aí em stand-by. Se lá pra frente ele ainda estiver livre, a gente tenta contratar ele por 2 mil euros, que ele vai aceitar com certeza, né? Um de 22 anos, a gente vendeu ele bem. Quem sabe, a gente traz ele de volta, faz ele evoluir de novo do lado de Amy Gray e a gente vende ele de novo muito caro, né? Seria muito lindo, cara, seria muito lindo. Mas eu queria mostrar os gols desse jogo aqui, pessoal, que eu acho que o Pogba deu certo, tá? Eu não mostrei a tática, eu vou até falar sobre isso aqui antes de mostrar os gols. Eu dei uma recuadinha nele aqui, deixei ele como um homem-alvo, por quê? A gente tem muitas subidas aqui do Pogba, né? Tem o Devos nem tanto, mas a gente tem aqui, quando a gente estiver utilizando esse jogador aqui, né, o lateral direito, que é o meu titular hoje, o Lasting. Ele apoia muito bem, ele cruza muito bem na área. Então, a gente aproveita as características aí do Pogba, né? Não sei se vai dar certo, a gente vai testar. Nesses amistosos deu certo. E a gente vai ter bastante, a gente vai explorar bastante o alto aqui, né? Um jogador alto, forte, faz o pivô. Eu acho que vira uma boa alternativa aqui. Só que o negócio é o seguinte, eu tô um pouco preocupado em entrar com três atacantes aqui na quinta divisão. Essa tática, ela funciona contra times muito fracos, né? É muito bom, inclusive, muito boa. Agora, na quinta divisão, não sei se vai funcionar, não, a gente vai descobrir no próximo vídeo, né? Eu vou até insistir um pouquinho com ela, mesmo que não dê certo de primeira, de segunda, até eu desistir. Mas, eu acho que não funciona muito bem, não. Mas, pra aproveitar minhas qualidades aqui, né? O próprio Kennedy e o argentino também vão ter oportunidades, né? Eles já estão tendo no Sub-23, mas vão ter no profissional mais oportunidades. Principalmente o Kennedy, que é o irlandês, é muito bom, tá? A gente tem aqui o Cebola, Antônio Cebola, o Português, né? Igual o Duarte Moreira. Tô botando fé nesse cara aqui, ele fez alguns gols no Amistosos. Então, a gente tem que explorar uma tática que ocupe mais posições no ataque, né? E eu acho que essa tática aqui é boa por isso. A gente tem também que essa tática a gente pode utilizar, é uma tática boa. Eu acho que até que é a melhor pra jogar essa quinta divisão, das que eu tenho. E temos essa aqui também, que eu não tenho certeza se vai dar certo, né? Talvez eu tenha que fazer algumas alterações. Ela não tá 100% montada ainda, foi só um esboço, porque hoje a gente tem pontas, né? A gente poderia utilizá-la sim, ó. Vamos pedir o conselho aqui? Nosso novo auxiliar técnico. Olha o Thomas com a velocidade dele, né? Muita velocidade aqui que ele tem. Fazendo corredor, né? Tem aqui também o outro jogador que veio do Chelsea, né? O Antônio. Não tem tanta velocidade, mas eu acho que ele consegue explorar esse corredor. A gente colocaria alguém ali isolado. Eu preferiria, na verdade, nesse caso, que colocar o Duarte Moreira, que tá uma fase muito melhor. Mas aqui o auxiliar escolheu também de acordo com o cansaço, né? Ele não definiu o time por habilidade, não. E uma coisa também que eu pretendo fazer, pessoal, é começar com o Mazet na lateral esquerda, né? É um jogador aí que faz a lateral esquerda. Tá treinando, inclusive, na posição da lateral esquerda desde o final da temporada passada. Ele melhorou uns dois pontinhos aqui. Ele não tava tão bem assim quanto tá agora. Melhorou uns dois pontinhos. E eu vou colocar ele no lugar do Paul, tá? O Paul que jogou esse último instruz aí, mas eu testei o Mazet na lateral esquerda e até gostei, tá? É um jogador que tem características pra lateral esquerda, né? Ele é canhoto, tem a parte física muito boa, é alto. Então, eu gostei, tá? Eu gostei dele na lateral esquerda. Vira opção aí. Então, voltando aqui, pessoal, nos amistosos, eu queria mostrar aqui os gols desses amistosos, né? O Pogba acabou marcando dois golzinhos, ele funcionou. O primeiro gol foi um escanteio do McDonald, né? Na cabeça do zagueirão, conseguiu concluir. O segundo gol foi uma bobeira do goleirão, né? O Jamie Gray roubou e o Duarte Moreira roubou do Jamie Gray e fez o gol. Tá lá o primeiro gol do Duarte Moreira. Terceiro gol mais um lance de bola parada do McDonald, né? Um ótimo jogador no esquisito. E segundo gol aí do Duarte Moreira, até o momento 3x0. Mais uma cobrança de escanteio agora na cabeça do Pogba. Ele fez muito esse pivôzão aí, apareceu bem aí nas bolas cabeçadas. Ele não teve um aproveitamento muito bom. E mais um gol do Pogba agora. Aí ele aproveitou como um artilheiro, né? Bem posicionado na área. Ele perdeu muita bola de cabeça, tá, o Pogba? Mas é só o início, não tem ritmo ainda. Mas ele fez seus dois golzinhos e aí a estreia do meu goleiro não foi muito agradável. Esse jogo não foi muito agradável por conta dessa falha. Apesar que o cara catou bem, tá? A nota dele aqui, inclusive, 7.2. Dá pra ver que ele jogou bem. Mas esse golzinho aí, sei não. Mas ele tá sem ritmo ainda, vamos confiar no cara, né? Fechamos aqui, pessoal. Eu acho que eu já passei tudo que eu queria, né? Meu planejamento dessa quinta divisão é conquistar esse título ou pelo menos subir pra quarta divisão. Olha só o saldo global que a gente começa aqui, 35 mil euros. A gente vai ter, pessoal, com certeza um déficit muito alto na casa ali dos 500 mil euros, com certeza até o final da época, tá? Mas isso aí é por conta das instalações que a gente tem melhorado e tudo mais. E aí é mais um ponto que eu falo. Pra gente poder conseguir melhorar a instalação na próxima época, a gente vai ter que ter um saldo global bom. Senão a diretoria não aprova. E pra gente ter esse saldo bom aqui, a gente tem que vender jogadores. Então eu vou ter que vender muitos jogadores importantes, tá? Então vai ser nessa pegada aí. Então pessoal, me despeço com aquele grande abraço e fui!